No meu cavalo tá banhado, como barrilhado O que já tu esquentar e se é tão lujoso O meu cavalo tá banhado, como barrilhado O que já tu esquentar e se é tão lujoso O que já tu esquentar e se é tão lujoso O que já tu esquentar e se é tão lujoso O que já tu esquentar e se é tão lujoso O que já tu esquentar e se é tão lujoso O que já tu esquentar e se é tão lujoso O que já tu esquentar e se é tão lujoso O que já tu esquentar e se é tão lujoso O que já tu esquentar e se é tão lujoso O que já tu esquentar e se é tão lujoso Falei o pão, falei o pão no chão 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 Vem pra jogar com ponta 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 Todas as minhas feridas O ritmo que eu tô levando da bebida E eu te vi a marido Porque eu esquecer não consigo O meu amiguinhão 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 O Teu Vai chugar o cara de rei Tá me escutando, cara de rei Um, dois, 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 dois Vai chugar o Vem, vem, vem Seja sua Foi, foi Vem, vem, vem Seja sua emoção Segundo Vou te perguntar Por que? Eu tenho a sua Vai olhar Porque todo dia é cana De todo mundo, de todo mundo, um tapo Eu vivo assim, com a mulher e cana Porque todo dia é cana Eu não venho, eu não gosto, eu não gosto Pelo porque é teu, pelo porque é nosso Eu não venho, eu não gosto, eu não gosto Diga-tua que tala, cê pô vejo, på vejo meu negócio Pega o pão tegelade, eu não vejo meu negócio Diga-tua que tala, cê pô vejo meu negócio Diga-tua que tala, cê pô vejo meu negócio Do meu negócio, do meu negócio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.